É de manhar Ao vento alegre que me traz esta canção É de manhã, vem o sol, mas os pingos da chuva que ontem caiu Ainda estão a brilhar, ainda estão a dançar Ao vento alegre que me traz esta canção Quero que você me dê a mão Vamos sair por aí Sem pensar no que foi que sonhei, que chorei, que sofri Pois a nossa manhã já me fez esquecer Me dê a mão, vamos sair para ver o sol É de manhã, vem o sol, mas os pingos da chuva que ontem caiu Ainda estão a dançar Ao vento alegre que me traz esta canção É de manhã, vem o sol, mas os pingos da chuva que ontem caiu E ainda estão a brilhar, ainda estão a dançar Ao vento alegre que me traz esta canção Quero que você me dê a mão Quero que você me dê a mão E não vamos sair para ver o sol É de manhã, vem o sol, mas os pingos da chuva que ontem caiu É de manhã, vem o sol, mas os pingos da chuva que ontem caiu É de manhã, vem o sol, mas os pingos da chuva que ontem caiu E ainda estão a brilhar, ainda estão a dançar Ao vento alegre que me traz esta canção É de manhã, vem o sol, mas os pingos da chuva que ontem caiu Ainda estão a brilhar, ainda estão a dançar Ao vento alegre que me traz esta canção Quero que você me dê a mão Vamos sair por aí Sem pensar no que foi que sonhei, que chorei, que sofri Pois a nossa manhã Já me fez esquecer Me dê a mão Vamos sair para ver o sol Vamos sair para ver o sol 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 É de manhã Vem o sol Mas os pingos da chuva Que ontem caiu Ainda estão a brilhar Ainda estão a dançar Há o vento alegre Que me traz esta canção É de manhã Vem o sol Mas os pingos da chuva Que ontem caiu Ainda estão a brilhar Ainda estão a dançar Há o vento alegre Que me traz esta canção Quero que você Me dê a mão Vamos sair Por aí Sem pensar no que foi que sonhei Que chorei, que sofri Pois a nossa manhã Já me fez esquecer Me dê a mão Vamos seguir para ver o sol É de manhã Vem o sol Mas os pingos da chuva Que ontem caiu Ainda estão a dançar Quero que você Quero que você É de manhã Vem o sol Mas os pingos da chuva Que ontem caiu Que ainda estão a brilhar E ainda estão a dançar Há o vento alegre Que me traz esta canção É de manhã É de manhã É de manhã